...de aplicativo e jogos, né, misturado. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a inscrição pra... Peraí, deixa o Rod me falar dessa parte aqui. Então, eu e meu irmão, eu e meu irmão, desenvolvemos o projeto pra... ...de um jogo, né, que ensine, que estimule a criança a reciclar, a proteger o meio ambiente, a prevenir doenças e tal. E a gente ganhou, foi aprovado o nosso projeto. Já ganhei, já. E quando que esse jogo sai? Rapaz, em março. Em março, meados de março vai sair. Então, me envia aí pra fazer o download, tá? Tá me ouvindo? Agora sim. Nada, nada, nada. Sim. Tá me ouvindo, clã? Sim. Bora, bora. Que estranho. Minha avó tá mandando parabéns, Rog. Opa, obrigado, falou pra ela, né? Eu vou falar. Aí, vó, ele agradeceu. Rapaz, olha. Então, o projeto prevê uma premiação de... ...100 mil reais pro ganhador, né? Continuo sem ouvir vocês. Você tá rico, então, né? Que rico. Vou tentar reiniciar o jogo e vou voltar. Vá, não. O que vai valer a pena nisso é o seguinte, é a visibilidade que vai ter, né, cara? E aí, ó, vem. Troni, um pequeno bicho que eu vou matar. Valeu. Valeu. vai ter seu nomezinho no projeto? vai ter seu nome? vai tá bom aí chama o Max é será que o Carl saiu? provavelmente a a visibilidade que dá vai ser muito boa cara eu tava pensando que você trabalha com 3D se você quiser aí é meu 3D ainda eu agradeço mas ainda é muito especial eu preciso de muito treino ainda pra fazer um negócio diferente aí eu vou te falar uma coisa que você não acredita em quanto tempo eu fiz o projeto tempo tem Magnum aqui já peguei rapaz sem zoeira eu demorei menos de uma semana pra desenvolver o projeto foi aprovado eu desenhei os cenários do jogo os personagens uma semana mas você usou o que? o flash? o 3D? eu usei o... aliás é só o design, a concepção eu usei o CorelDRAW o Photoshop e o Illustrator meu nome é Rochelle ou meu nome é Elis mas é algo que se chama mas eu realmente me lembro mas o foto é intuitivo né eu também não sei muita coisa mais o que eu sei dá pra fazer um negócio legal o Carlos não vai conseguir entrar né velho vai? não sei, chama o Max convite, tem que enviar o convite pra ele não sei não sei não sei não sei se quiser o Rainer já se propôs a jogar olha só tá concorrido nessa sala não sei olha eu tô chamando o Max pode ou não pode? não tem que dizer que você vai voltar um minutinho já chamei nossa é é é carai não não, eu chamei só o carro o Max entrou, o carro saiu para salvar o Max espera aí, espera aí eu queria que ele ia dar uma zoadinha eu não li isso não eu achei que ele tinha saído é eu não li isso não O Johnny é daqueles caras que quer comer a menina com a camisinha fechada, no primeiro dia de encontro, ele não usa a camisinha, usa a embalagem da camisinha, é tão pesada E aí, doutor, é mestre, doutor, é só futuramente Vai virar Faz uns três anos aí Fica com esse cara! Fica com esse cara! Meu Deus! Fica com esse cara! Fica com esse cara! Você entrou? Já! Fala comigo! Fala pra ele! Fala pra ele aí que eu convidei o outro Desculpa! Eu pago depois! Eu juro que achei que eu não fiz Contado! Apareceu aqui no chat pra mim! Se quiser eu não falo nada não! Espera a vaga aí! Não, não, não! Não! Fica aí! É, cheguei por último Não tenho direito a resposta, né? Nada disso não! Isso é num tipo de república, diferente do Brasil Aqui no Brasil chega pro último Mas se você quiser quicar a gente Você quica ainda! Você tem todo o direito de quicar a gente Aqui se você quiser Você tem optar! Fica aí! Fica aí queiu! Ioi eu vou te dar Fica aí que eu vou te dar Ficou mais Ha 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 Tô muito desesperado! Ai ai... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pergunta aí quem foi querendeu? Agora teu vídeo não vai saber Quem foi que abriu a porta, foi o Jonny, fala aí Foi o meu Jonny Aí Caraca hein Nós chegamos no snip E aí você não salvou, olha. E aí você não salvou. Vai ficar assim, vai. Peguei a F.E.U.D. Fiquei-me, cara. Eu tô boomado, me dando uma força aqui, eu agradeço. O zumbi tá vindo tudo de mim. Meu Deus. Ai, tá mudando. Pedido para o C.E.U.D. Pena desapeguida, se engana. Eu estou abrana olhando mal, tá vendo aí? Que dá. Mano, uma coisa é não querer ajudar, outra é deixar morrer, né? Tá vivinho, tá reclamando? Pô, tá meio quebradinho. Um tirinho ali, cara. Veio 200 zumbis ali. Hum, tá aí difícil de matar, hein? Não sabe nada, inocente. Veio exatamente 238 zumbis ali. Não, veio dois a mais que eu não tinha visto. Vocês não viram. Esse cara meio junto, ele ainda não deu pra diferenciar. Pô. Aí. Não é tempo pra ser estatístico. Isso. Os sealing. Ainda não! Me arredondem! Fica a carger, cara! Fica a carger! Me arredondem! Você está me começando a me preocupar. Eu posso te pegar e ir lá e dar a mim. É isso aí. Perdão. Tudo bem. Se eu tomar uma patada, eu morro agora. Ficou um tirinho. Cara, se não atira, não mata. Se não atira, não mata. Olha isso. Não, 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 não. Nossa! Puxa! Foi triste, hein? O negócio ficou bonito, hein? Não foi o fragador de amigo ali, quase drenou um. O que é isso que fui eu? Olha lá. Está gravado no vídeo. Eu mesmo, foi mal. Mas aí foi o cara do Smoker, não foi o cara do inimigo. Um... Não, não, não. ... Oh shit, what in the hell is that? Did he drive a thing? Shit! I need some help! Shoot it! Shoot it! Get the ass over him! What the hell kind of sign of the apocalypse is that? I need some help! You have to learn to take care of yourself, or you'll keep ending up down here. Thanks! Everybody grab a weapon! Thank you for a bit! Thank you for a bit! Over this dumpster! I'm not buying myself. Hey, look out! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Come on, baby! Wow, John! Wow! That'll keep me tight! I know... Hey, that's not cool! Seriously! A-C-A! Ha-H-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha! No. A Pipe aqui no fundo. Ei, uma dessas coisas que tem! Eu preciso de ajuda! Vamos, comece! Levante-a! Muito obrigado! Muito obrigado! É só isso, gente? Eu não quero... A arma está aqui! Cuidado! Espere! 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 Eu vou pegar ele procurar que eu to perdendo uma... uma... ai a palavra não quer sair mais um molotov aqui no canto procurou, aqui Cleanto Cleanto, para Cleanto eu vou falar que eu não é filho de 4 negros ai, isso eu vou falar que eu que o que meu amigo nossa, mas tava longe da porta ali Rei, domingo do casamento Reloadando 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 Deploying frag First deck, healing Explosiva na porta ali pra avançar Ok Hello there I've barricaded myself on the roof with ample permission but in my haste I forgot code Oh Max Oh Max Você mora em Campo Largo? Você mora em Campo Largo? Ou é a luz que mora? Não É a luz Deus é, não deu uma tempestada aí que carregaçou tudo é? Aham Deu uma chuva de granizo um pouco menor que uma bola de tênis Mato Um kit aqui Deixa mais ver Mas se pega na cabeça e a gente só faz carinho se quer uma dessa Pode pegar, eu tô com um defibrilador, tem um kit lá ainda Coisa feia, deu um prejuízo bem grande pra cidade Quiso aqui Max Dentro aqui Desce Então rapaz Taca aí a baia Hein Gol gå barrigada Na batalha E aí Ah 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 O que você está fazendo? Não! Eu estou com a cola, vamos! Não! Não! Eu tenho a cola, vamos! Não! 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 Clen, vem cá Clen, vem pra você! Eu, eu, eu! Pio isso aqui Clen, tudo de ali! Pio isso aqui Clen! O que você está fazendo? Nossa, muito lindo! Pegue a Pius lá, Clen! Trouxe pra pegar a Pius! Não vai morrer não! Não vai morrer na Pius! 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 Você foi aí? Me ajuda! Reloadando! Um armado! Um armado! Help! Você tem a ajuda, cara! Oh, Jesus! Muito obrigado! Estou reloadando! Reloadando! Leaper! Leaper! Lelinho! Eu tenho! Eu vou reloadar! Oh! There's a fat guy! Reloadando! Stay with me! That mall's just up! Reloadando! What are those guys doing in those suits? Hit it! Reloadando! Auto-pil! Oh, janela! Run! O Algo, chato! O que é isso aí? O que é isso aí? Quanto que é isso aí? Rolos! Rolos! Foguem! O que é isso aí! E isso aí! Toço! Englou o que é isso aí! vc adrenalina tem que ser levada pra próxima opa 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 vc vamos chegar, pios e adrenalina eu não consigo passar mais muito no primeiro reluando eu dei, eu dei difícil mesmo, eu tô 20 min vc Molotov, pode me matar da safe aqui Passou uma telca Eu vou comer o estribilador, não, não, não Eu vou comer o estribilador, estou de magno, não vai morrer não Não, não, não. No, não. Não. Estou doente. Estou doente. Um desZYD E aí Cadê ou destabilador? Ixi, bugou na parede? Peguei, peguei Tem um kit ainda Tem um gaste, vamos Irmãos, vamos É isso aí Vai, deixa pro próximo Vai que o outro sobrevente chega por aí Mas como? A gente trancou a porta lá Como é que eles abriam isso aqui? Ah, os caras são... no desespero o cara derruba qualquer coisa, cara Filho, pra derrubar aquela porta lá não vai ter kit sobrando Ah, como que eu tomo um zumbi desse Uns dois caras da minha esquerda, eu não acredito nisso Ok Reloading Reload Reloading Você ouviu isso? Aí Reloading Um Estou gravando Um 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 Pelo Um 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 O que é que estava mostrando o drop? O Hunter é parado, minha cabeça, sem bater nem nada, é parado. Ahn... Muito obrigado. Ih, que eu vi. Hum? Nice! Tem uma pipe aqui, serve pra pagar esse... pra você terminar limpo. O bairro vai valer mais. Reloadando! Se ele roubou, toma de volta. Presente é dado, filho. Não se devolve o presente. É feio. Pô, mas ele tá com carinho. Ih, que eu mesmo tô sobrando aqui. Ahn, é desse? Toma a pila, hein? Muito obrigado, né? Ahn, eu só achei uma vinda. Que molotov, hein? Meu Deus. Isso aí. Que ele cai. Ahn, desculpa. Vou ter que dar seu presente pro cliente, tá? Não, quase que alguém morre agora. Tá precisando mais do que eu? Nesse caso, nesse caso tá perdendo. O Jones, ele treinou... Treinou tanto molotov em mim, que tá ficando bom. Ele me medo assim. O Rogério tá ali. O Rogério tá ali, eu vou tacar nele. Aí com a força do pensamento, ele... Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ahn, não. Já não, já não. Vou tacar nele. Ahn, Priscila, 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 Priscila! Ahn, ahn. Ahn. Eu só não queimei. Eu só não queimei porque alguém fez da corra pra ele. Ih, a corra pra ele. Ahn, nem zoologaste do ladrão não. Ahn. 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 Ae, muito obrigado. Espanha. Ahn. Ahn, não. Ahn. Ahn. Suca atrás, Sh... O jogo colocou um zumbi nas minhas costas. Deu a porrada, vire pro zumbi e o Charleton pega. Veja, você está bem! Vamos pegar sua assa! Oh, meu Deus! Oh, nós temos a assa! Sim, nós também! Woooo! Vamos lá na sala que temos aqui. Olha aí! O jogo vem ao lado! Vou jogar na direcção de vocês. Que lindo! Acontece! Não tem kit não, velho! Tem kit! Tem a katana ali, vamos mudar. Eu não quero a alma, não tenho cuidado com nada! Que que é? Tem pilotos do seu lado, não tem nada. É! Vamos lá, nos seus pés, vamos lá! De onde? De onde? Ele ativou? Ah, tá explicado! Reloading! 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 Rápido? Tô costurado também na cabeça. Rápido pra caramba! Atenção! 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 Reloadando! Reloadando! Amunição! Jockeys, eu vou precisar. Ata, homem. É, vambora. O negócio tá preto. O que vocês quiserem. Ata! 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 Matar, matar! Ata! Barbar em casco! Will OK, patar em casco! Ele está dependendo do a parte dos carrasares, Nós precisamos abrir o alarme. Peguei um golpe. Charger. Charger. Olha aqui. O que você está fazendo? Charger. Reload. 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 Vamos sair e ir! Vamos lá! não vai chegar não mal todo mundo não, ta amarelo eu tenho essas pilhas olha a chama fechou a adrenal eu vou chegar eu estou subindo ele está subindo aposta esse escalador eu senti o vento do Charlie passando voo eu senti o vento do Charlie passando voo Reloadinho! 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 I'm reloading! Sorry guys! I can't go faster! Damn good team! Oh God! Reloadinho! 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 Marcos, vai pro cliente lá no terceiro, né? Vamos! Tem um vídeo, tem mim! Sabia! Não adianta! É... É muito desproporcional a força! Eu não tinha visto tanto aqui! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É muito bom! O que foi isso? 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 Eu prefiro ir com o Max, hein? Vou deixar revistado, porque ele me chama de Canadá, então você tem um sacanel. Plano A é que vamos encontrar este carro. Plano B é que vamos ter um carro pequeno e morrer. Agora, lembrem-se. Eles não estão se preocupando, mas não estão se preocupando. Eles não estão se preocupando, mas não estão se preocupando. O quê? Você fala que eu moro no pavão, pavãozinho. Vamos pegar este carro de gás. Eu estava falando para o cliente. Que as meninas daí é muito baranguete aí no rio, né? Segundo. É o terceiro roda gente? É o terceiro roda. É o terceiro roda. É o terceiro roda. Eu tenho esse! Eu tenho! Você está pegando o pavão? Pegando o biogar. Eu tenho o serviço de Gregory. Depois nós voltamos para ele. Eu tenho essa logo mais segurança. Tem mais sombrando aqui. Eu tenho! Faca, Faca! Faca! Faca, Faca! Faca, que ele. Faca! tá aqui já hein vamos lá pegar aquele que tá em cima ali eu tenho ele eu tenho esse eu tenho esse eu tenho ele eu tenho ele Got it! Got it! Get out here! Watch out! Reloading! Shockey! 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 I'm down! I can't see this on my own! Give me some help! Help me! Hey, over here! Hey, 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 hey! Where's the guy here? I can't see this on my own! I can't see this on my own! I can't see this on my own! It's so stupid! I'm in one hour and a half! I can't see it! pra mim a jones ontem a gente ficou quatro horas e quinze na dark carnival, eu nunca passei tanto tempo pra terminar uma hardwake o com direito ao caos criar o caos raiden com direito ao caos descer a porrada lá no no missile mustachio e chamar a horda, no meio que um tanque, a gente tava matando tanque minha putaria que tava mas ele tava apretando a conquista ou fez de sacanagem? não, só que ele tem quinhentas horas e não ta nenhuma de conquista caramba eita